Você já se envolveu em uma ocorrência de trânsito? Se houver alguma pessoa lesionada ou morta, haverá necessidade de registro policial do fato, para apuração da responsabilidade criminal. Mas e se somente existirem danos patrimoniais? Você sabia que não há nenhuma obrigatoriedade de que a ocorrência sem vítima seja registrada pela polícia? O registro servirá tão somente para que se dê entrada no seguro, se a sua asseguradora exigiu o registro em órgão público, ou para se ingressar com a ação judicial, para reparação civil dos danos. E como é feito esse registro? Em alguns estados, o atendimento é realizado pela polícia militar, em outros, pelos agentes civis de trânsito, sendo que alguns órgãos têm possibilitado que o interessado elabore o boletim de ocorrência diretamente pela internet, o que é oferecido, por exemplo, pela Polícia Rodoviária Federal para ocorrências em rodovias federais, ou no Estado de São Paulo, pela Secretaria de Segurança Pública, para fatos ocorridos nas vias urbanas de todo o Estado. Mas você sabia que esse boletim não gera qualquer processo automático, exigindo a iniciativa do próprio interessado em procurar o Poder Judiciário? Ou seja, há toda uma burocracia para que o dono do veículo avariado consiga se ressarcir dos seus prejuízos. No Juizado Especial Cível, conhecido como Pequenas Causas, o prejudicado terá que comparecer de três a quatro vezes, para a triagem, petição, audiência de conciliação e audiência de instrução e julgamento, para chegar à solução da demanda, após o que ainda existe a possibilidade de recursos. Além disso, existe um limite máximo do valor da ação, que é de 40 salários mínimos, sendo que a partir de 20 salários mínimos exige-se a contratação de advogado. Todo o processo pode demorar de meses até anos. Complicado, não acha? Agora, pense comigo. E se houvesse uma possibilidade de abreviar tudo isso? E se a análise do seu caso pudesse ser feita por especialistas no tema trânsito, com conhecimento técnico e jurídico e no menor tempo possível? E se não houvesse limite máximo de indenização e nem a obrigatoriedade de advogado? E se a decisão adotada não pudesse ser recorrida? E, principalmente, e se tivesse a mesma validade que uma sentença judicial? Pois saiba que tudo isso é possível. Em breve, você terá à sua disposição um serviço rápido, fácil, seguro e barato, para resolver os danos patrimoniais havidos nas ocorrências de trânsito. Basta a aceitação dos envolvidos, para que nossos hábitos tenham total autoridade para decidir, com base na legislação de trânsito, quem está com a razão e quem deve arcar com os prejuízos. Com a experiência de formar profissionais do trânsito há 15 anos, o SEAT oferece, de forma pioneira no país, a primeira Câmara Arbitral focada nos conflitos viários, a Câmara Arbitral do Trânsito. Aguarde! Legenda Adriana Zanotto